Fala gente, beleza? Aqui quem fala é o Davi e no vídeo de hoje estamos aqui novamente com outro episódio de Craft Games E como vocês podem ver aí no título, gente, hoje nós vamos trabalhar com redstone Olha só meu traje aqui, que bonitão Ah, esse é... É eletricista? É, como vocês podem ver, hoje eu chamei uma pessoa que entende de redstone, hein? Será, mano? Sou eu, eu chamei eu mesmo Ah tá, não tá explicado É claro, eu nem tenho roupa de redstone, né, pra você ver Só tem a blusinha vermelha de tanto usar redstone e sujou Ah, entendi, era branca, né, véi? Era branca, aí sujou e ficou só esse M no peito aí que eu... Ah, que viagem Definição, mas é o seguinte, mano, hoje eu queria começar um novo minigame, eu queria fazer um minigame de labirinto Porém, a gente precisa terminar, na verdade, a corrida antes disso, né? Começar um sem terminar O moço, já tá com vontade de fazer aquilo do labirinto? Mano, o Davison tava me contando, vai ser top, hein, véi? O labirinto, hein? O labirinto do minotauro Mas é o seguinte, na última vez que você apareceu aqui, você me ajudou a gente pegar aqui os beacons A gente montou aqui todos os checkpoints Porém, falta mesmo o circuitão da corrida Pra gente apertar ali, o cronômetro funcionar certinho E os beacons também, né? Pelo que eu tô vendo aqui, ó, tem esse beacon ativo, já tem um outro lá atrás Tem vários ali ativos E a ideia é ficar só um ativo por vez, né? Que é, tipo, simbolizando o lugar que você tem que ir, né? Tipo isso, né? Isso aí E outra coisa também, o nosso cronômetro Pra, tipo, utilizar ele por enquanto Você tem que apertar nesse painelzinho aqui, ó É tipo assim, o cara vai correr Meu Deus do céu, vai correr Aperta e já sai correndo Não dá certo, tem que ser aqui mesmo Aí vai deixar tudo automático dessa vez, então Isso aí E a gente vai começar, na verdade, com o seguinte, Vinicius Como o circuito vai ficar nessa parte aqui de baixo Vamos cavar um buraquinho Onde que a gente consegue colocar todo o circuito Ah, e na verdade, outra coisa Acabei esquecendo de falar Mas a ideia da gente cavar esse buraco aqui, Vinicius É fazer um túnel que una todos os beacons Ah, tá Nós vamos fazer, tipo, os buracos e unir em tudo Meu Deus, é hoje O cara só me chama pra isso Trabalha esse cravo aqui, é complicado Ok, coloquei velocidade em tudo aqui, Vinicius Acho que vai ajudar a gente Não é velocidade não, mano Já tá uma velocidade Coloquei pressa ali Você colocou pressa Tá errado Querendo ou não, é a velocidade também, né Velocidade da picareta E vamos lá, talvez a maior dificuldade pra gente fazer tudo isso É porque tem um lago gigante passando ali no meio E as coisas é meio ruim Que isso, que é verdade, velho Aqui no caso, se a gente colar aqui, ó Já chegou aqui, tá vendo? Vai seguir retão aqui Só que a gente vai ter que ir diminuindo Vai ter que ir indo pra baixo Pra passar debaixo do lado Ok, chegamos aqui no segundo beacon E agora a gente precisa ir pro próximo Que parece que vai ser mais complicadinho ainda, Vinicius É que tem que fazer as curvas, né? Mas eu acho que é melhor você falar aí Até onde a gente tem que ir pra frente Depois a gente curva de lado E o ruim que esse aqui parece que fica em outra ilha Passa um rio no meio Ai, ai, ai Opa, e aí, Vinicius? Chegamos, mano Pô, mano, foi até mais rápido Eu pensei que ia demorar mais É, eu também Mas ficou da hora pra caramba E foi facinho de conectar Sem falar que tá bem bonitão também o circuito aqui Bonito demais É, e no caso aqui, velho Esse aqui é o último beacon O que é confuso daqui Porque o beacon que a gente vai começar O primeiro checkpoint Também é o último checkpoint Mas beleza Já que a gente terminou de fazer esse túnel aqui Agora vamos voltar pra casa Que preciso pegar os itens de redstone Ó, acabei de pegar aqui o pacote de itens Pra gente fazer um circuitão maneiro Pacotão Ô, mas eu achei que já tava na cueca sua Já, você falou que já veio todo preparado com a roupinha Não, aqui é só o essencial, né? Ah, tá Essas coisinhas a mais aí não cabem na cueca, não Não cabe nada Já tem uma tocha tomando espaço Que isso Que deselegante Totalmente deselegante Tá bom, não tem tocha, então Pipistão, cara Ó, velho, eu não sei nem se a ideia é tão boa assim Mas eu tava pensando que a gente poderia aproveitar essa estátua E colocar o botão de iniciar o minigame bem aqui no meio, ó Interessante mesmo, velho Que aí Se bem que não, velho Tá longe pra caçamba Não, você aperta o botão Aí vai ter o tempo Não, o que você só pode fazer? Você bota o botão E aí já não começa aquela contagem, não Você bota ali Não, não, é claro Tem que ter Você fica preparado Inclusive, Davizão Bora fazer o seguinte Bora fazer uma corrida aqui rapidão Quem chega lá no último beacon primeiro Vai por cima da terra que eu vou aqui por baixo Qual que é o sentido disso? Não vou fazer isso daí, não Tá doido? É, eu tô aqui Vou aqui por baixo correndo E você vai lá por cima Não, não Não vou fazer isso, não Davi vacilão Todo mundo bota nos comentários aí Davi arregou Olha só, velho Deu uma adiantada no início do circuito E tá mais ou menos assim, Vinicão, ó A gente aperta o botãozinho E ele demora um tempinho pra começar Então dá tempo E aí, Davizão Davizão não tá manjando do circuito não, hein Tô brincando Faltou um redstone aí, né Tô repetidor que eu tinha tirado pra fazer os testes Aí esse daqui é o tempo pra começar o contador, ó Aí começa a corrida Ah, esse circuito aqui, Vinicão Ele é pra resetar o cronômetro ainda Tá Ele reseta bem antes de começar a ler a contagem, né É, pra não ter nenhum erro, né De repente se tiver rodando aqui Sei lá, aí ele tem que resetar pra não dar nenhum erro Mesmo se ele estiver rodando, ele reseta de boa? Sim, sim É que eu coloquei ele pra ele parar primeiro Aí depois ele reseta Aí agora a próxima parte que a gente precisa fazer é o seguinte Aqui quando ele termina a contagem A gente tem que mudar outra carga pra aquele lado E começar o cronômetro E também tapar esse beacon aqui Colocar um bloquinho aqui na frente É, que ele só pode acender no final, né Que ele é o último checkpoint Ah, e eu tô utilizando as lãs de novo, cara Que você não tem ideia Ajuda demais pra fazer o circuitinho Aí, mano, Vinícius 13, terminei mais uma partezinha aqui, véi Vou tentar explicar, mas não prometo que vocês vão entender não Porque é meio confuso mesmo Já tá ligado a ter um negocinho ali no gancho de armadilha e tal Ah, na verdade não Vamos colocar lá agora pra já ficar funcionando Beleza, escolhe um lado, né, na real Desse lado aqui tá mais de boa Não, não, eu já liguei Só falta conectar toda a linha aqui É, porque, ó, o circuito desse primeiro checkpoint aqui Ele ainda não tá totalmente pronto Isso aqui a gente vai terminar quando o circuito estiver voltando É meio loucura, mas faz sentido É porque ele é o primeiro e último checkpoint, né É, os últimos serão os primeiros Ó, aí a Loverdinha, ele vai mostrar que o cronômetro vai iniciar E ao mesmo tempo ele vai mandar carga aqui, ó Que leva lá pro outro canto Que é o outro checkpoint, né A gente, inclusive, fez a técnica aí pra tentar economizar um pouco de repetidor Não sei se vai servir não, mas... Colocando os dois blocos repetidor aqui, né Ah, dá uma ajudadinha mesmo Ajudadinha Ó, aí a gente chega aqui no final E tá aqui o circuito Esse circuito é basicamente o seguinte Mandou a carga lá Liberou o... Liberou o beacon Liberou o checkpoint Vai, Vinicius, passa aí pra nós ver Vou passar A ideia é desligar o beacon E pra ligar o próximo da frente, né Uhum Aí, beleza Ele desligou aqui Ele mandou a carga Que a gente tem que continuar pra ligar o próximo Ô, Vinicius, faz o seguinte Passa aí de novo pra gente ver o que acontece, ó Tá, vou passar Ó, tá vendo que a carga vem até aqui Mas não acontece nada Porque ele foi desligado Já foi desligado, né No caso, só passando no de trás Lá pra ativar isso aí de novo, né O cachorro tá latindo aqui, velho Passar no de trás? Não, não Se você passar no de trás Não acontece nada Ele só vai acontecer Onde tá o beacon ativado, velho Mas beleza, então O que a gente vai ter que fazer aqui agora Pera aí Deixa eu tirar a cadela ali pra fora Tá querendo ajudar a fazer o circuito? Tô aí Vai, mano Tadinha Tadinha, Vinicius Queria participar do vídeo aí Mas o que a gente vai ter que fazer aqui agora, mano É continuar esse circuito da laranjinha Mano, tem tudo pra atrapalhar A merda do celular É cachorro É da Vivo, ó Quer ver? Alô Praga aí, não deixa eu continuar o vídeo E lá, velho No outro beacon A gente vai fazer o mesmo circuito E depois, quando terminar Tem que puxar Uma ligação de redstone Lá pro primeiro beacon É por isso que você fez Já esses túneis de 3x3 Pra poder passar essa ligação Pelo outro lado aqui, né Da visão Uhum Então faz o seguinte, ó Vou Pega as lã Vai fazendo os negócios aí Que eu passo a redstone E o repetidor Então tá Vou lá Aí, meu garoto Depois da tarde inteira Conseguimos aqui dar um jeito Nesse circuito, Vinicius Olha só Mano, ficou um emaralhado Da peça de circuito aí Mas ficou bonito, velho Por causa das lãs e tal Igual você falou Ficou interessante pra caramba Ficou parecendo um mim de rato Aliás, teve uma partezinha aqui, ó Que sobrou um espaço E eu tava pensando Depois a gente poderia colocar Uma música nesse sistema Acho que ia ser da hora, hein Ah, tá Tipo, uma música mais da hora ainda Do que essa que já tem Pra começar Ou uma música extra Como é que é? Não, é porque Pensa assim, Viniciusão Tipo, a gente vai começar a corrida Tipo, meio sem graça Aí poderia ter um funkzinho Começou Aliás, olha só Acabei esquecendo de tirar O painel do cronômetro E a gente não vai usar Mais esse negócio aqui, não? É que agora Vai ser diretamente ali Pelo sistema, né? Ih, não vai precisar mais Da hora, da hora, Vinicius Porque agora, mano Não tem mais ideia daí De ficar parecendo circuito, não É só aqui mesmo Pra começar e pronto Mas calma aí, velho Eu tô doido pra correr Como é que vai ser? Não, não Que correr, o quê? Você tá doido? Davi vacilão Todo mundo bota nos comentários, hein Davi arregou É o seguinte Ainda eu acho que tá um pouco sem graça Porque a gente vai passar pelos checkpoints E não vai fazer nem um barulhinho Ah, entendi Eu peguei Tem que botar tipo um barulhinho de verificação Tipo Quase isso Eu peguei Aham, eu peguei aqui uns bloco musical Vamos colocar em cada checkpoint uma musiquinha Vamos ver, vamos ver Nice Oh, calma aí, calma aí, calma aí Mano, que musiquinha é essa, velho? É do Mario? Cara, eu não sei Parece do Mario Mas eu acho que me lembra mais do Zelda Eu acho que é do Zelda, hein? É, só espero que lá de cima dê pra escutar Eu vou apertar aqui Fica aí em cima, hein Pode apertar? Uhum Ah, dá pra escutar sim Um pouquinho embaixo Mas dá pra escutar Aumenta aí, pô Você tá com os blocos musicais baixos aí? Não, tá no máximo Eu já conferi Mas dá pra escutar Então, beleza A gente vai fazer essa mesma música Nos outros dois checkpoints Não tem segredo não, Vinicão É só repetir a mesma coisa Mas aí, Adamizão Já dá pra correr agora? Dava se eu tivesse um bloco Pra fechar isso daqui Ah, tem aqui, pô Você é louco Tava até com ele aqui no inventário Aê, agora sim, Vinicius Cara, eu acho que a gente terminou E eu não cheguei a fazer muitos testes, não Então, talvez Não fez nenhum, né? Na real, pode acontecer alguma bosta aí Não funcionar direito Ter algum problema Mas Eu confio em mim, hein? Tô achando que Tá 10 É o seguinte Vamos testar pra ver se tá bonito Tô aqui, ó Na visualização de Vinicius 13 Cameraman Funcionando bonitinho Tá me olhando aqui Ô, Vinicius Mata o Creeper ali pra mim, Vinicius Cara, e o negócio é o seguinte Você vai dar as honras aí Fazer a corridinha pra nós E eu só vou tá aqui bizoiando Na visualização do cameraman Pode apertar Então tá, ó Eu apertando aqui A intenção vai ser zerar aquele cronômetro ali, né? 1 em 20 Exatamente Beleza Cerou Vai começar Contagem Bora, moleque Simbora Será que se pula não é mais rápido? Não sei, hein? Pior que com velocidade Eu não sei como isso funciona direito Mas é o seguinte Tem algumas partes da corrida Que em tese Você vai ficar sem velocidade E isso foi feito meio que de propósito Sabe? Porque umas partes Você precisa de velocidade E outras Você precisa tá normalzinho Pra fazer o parkour Cadê o outro? O outro já habilitou O outro bico Acho que sim Cara, e eu não escutei fazendo o barulho Eu escutei É que você tava conversando Olha lá onde que tá o bico lá, tá vendo? Tá, beleza Vamos ver se Vinicius Vinicius sabe fazer a corrida direito Quem será que vai fazer o menor tempo? Errou Ah, mas nem eu errei não Errou Ah, você tá afundando Vinicius, pula a algum lugar aí Pega um mata-talho, sei lá Não, que isso, velho Não tem lugar aqui não, caramba Tem? Mata-talho Achei Aí, boa Eu não tô zoando Aquele tal lagzinho Mas não dá nada não Não, mas assim mesmo Ih, errou Meu Deus Esse daí não é lag não, hein Esse daí é ruim mesmo Boa Boa Conseguiu, conseguiu Agora vai entrar na caverna do desespero Caramba, seu dragão Eita, pegou a poção, Vinicius Você pegou a poção de lentidão Você também é uma anta Como assim eu peguei? É porque você tinha que desviar da poção de lentidão, né? Ah, não sabia não Pra mim ele era obrigatório pegar Tadinho, Vinicius também nem mal conhece a corrida Agora é o pulo, hein? Aê, conseguiu de primeira Tô com medo Tô correndo de fome já Ah, não é porque eu tô sem Ah, rapaz Chegou a parte Chegou a parte do lentidão Aí eu morri Agora não tem como pegar isso aqui, não Por causa do lentidão Exatamente, véi Se você não tivesse pegado lentidão Você ia ter conseguido, Vinicius Nossa, que viagem, mano Eu não sabia que a lentidão durava esse tanto Não E agora o que aconteceu? Como você demorou aquela parte Ainda pegou lentidão Esse pulo você não vai conseguir fazer Você vai ter que ir por outro cantinho Isso aqui é tudo malandragem, véi É, você tem que ser esperto Tem que ser no tempo certinho, senão Vamos ver Pula na língua da cobra Tô fora da língua da sogra Boa, boa É um minuto e quarenta Quanto tempo? Será que vai ser isso mesmo? Tô brincando Tem seis Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Caraca, foi massa, véi Massa assim, pelo menos Parou? Não parou Não O erro Mas foi um minuto e quarenta e sete Na hora que eu vi, tá ligado? É, Vinicius Como eu disse pra você, véi Eu não tinha testado antes Então eu poderia ter dado algum erro Como esse Mas É, mas normal, mano Eu sou jogador de teste É bom que agora você vai correr mesmo Já tá ligado E eu acho que a gente conseguiu resolver, hein Quanto que foi seu tempo mesmo? Um e quarenta e sete? Um e quarenta e sete Vai lá, moleque Opa Eu torcei pra você Vai, Davi Vai, Davi Vai, Davi Vinição, eu tô com velocidade Mas eu queria estar mais rápido, mano Que agonia Ah, mano A pesadinha é assim mesmo A barriguinha e tal Não consegue correr Tá me tirando Tá me tirando Vou conseguir pular certinho E o pior que, tipo Eu vou até pegar uns corta-caminha aqui Que você não conhecia Ah, eu não sabia disso aí, não Aí no Valão, Davi Na moral, véi Mas massa, mano Da hora saber Deveria ter É, deveria ter conhecido o terreno Antes de correr aqui Pois é, reconhecimento de terreno Tomara que aqui dê certo Boa Boa, moleque Slime foi, hein Agora passar o penúltimo Checkpoints E o parkourzinho Já ouviu o barulhinho? Já Aqui pula E, mano Aqui dentro da caverna Você tinha que ter desviado da poção Pra não pegar lentidão, ó Pois é, mano Eu não sabia que tava pra desviar, não Mas pelos cantinhos Dá pra desviar E tem até um bloquinho ali Pra você pular por cima dele, né Exato Ai, ai Fiquei lento aqui Ah, não, não Beleza, beleza Recuperei Lentidão, você pegou do quê? Da SoulCind? Não, não Eu parei de correr ali Fui besta Encilou, meu irmão Foi marrocadaço Opa, consegui pegar outro Corta-caminho aqui no finalzinho E aí sim Eu prefiro até não arriscar aqui Pegar outro Corta-caminho Que eu tô sem velocidade E terminar de noitezinha, hein Olha lá, mano Passar na língua da sogra agora Não Ah, caiu Não, meu tempo não vai ser muito bom não, Vinícius Vou ficar aqui na frente Ah, pensei que você ia passar por mim ali Só pra diminuir meu tempo Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Oh, mas como você caiu ali Eu acho que dá pra conseguir 1,32, hein Será? Depois eu vou tentar mais algumas vezes Ver qual que vai ser o recorde mundial dessa bagaça Oh, e eu poderia deixar futuramente Esse minigame pra download aí Vou ver se eu providencio isso E depois vocês podem testar Mano, se vocês curtiram a ideia Não esqueça de deixar seu like aí Que ajuda muito E também se inscreva no canal Que é 10 demais Vinicão, obrigado pela ajuda, mano E também valeu o Isaac aí Pela edição Topson E é isso Vejo vocês em breve E até o próximo vídeo Fui Peace